Todos os dias o telespectador ajuda a gente a fechar, a fazer a edição do Jornal Ananguera, mandando fotos, vídeos, alguns se identificam e outros pedem, pra gente não mencionar o nome deles. Foi o caso desse telespectador que mandou um registro da quadra 1306 Sul hoje cedo. Olha, Palmas amanheceu de novo com muito vento e a quadra desse telespectador ficou assim. Sim, imagina a dona de casa aí que mora nessa região pra cuidar da residência com esse vento, hein? Aquele pozinho fino, ficando na casa, nos móveis, em todos os objetos. O tempo hoje, segundo a previsão, era de rajada de vento de até 39 km por hora. E no dia todo aí normal, a previsão é de ventos a 16 km por hora. Aí eu fui perguntar pra prefeitura, qual é a previsão de asfalto pra essa quadra aí, a 1306 Sul? A resposta que recebemos é que a licitação para obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação da 1300 Sul está em andamento. No momento, a fase é de análise de proposta de preços. E a previsão é que a ordem de serviço para o asfalto na 1306 Sul seja dada ainda esse ano. Portanto, nesse período de vento, ainda vai ter muita poeira.